Projeto de educação domiciliar avança no Congresso. Destaque de Letícia Santini. Motivo de controvérsia, o projeto de regulamentação do chamado homeschooling, que é quando os pais assumem a educação escolar dos filhos, está prestes a avançar no Congresso. Parada desde dezembro de 2019, a proposta deve voltar a tramitar com a escolha da relatora, a deputada Luísa Canziani. A expectativa do governo é aprovar a proposta, listada entre as prioridades do ano pelo governo Bolsonaro. Famílias com estilos de vida alternativos e principalmente de classe média, com acesso pleno à internet e grupos mais conservadores, sobretudo religiosos, apoiam a modalidade. O presidente da Associação Brasileira de Ensino à Distância, Friedrich Lito, defende o ensino domiciliar e acredita que os deputados vão analisar o projeto com um novo olhar, após a experiência de ensino híbrido implementada durante a pandemia. Eu acho que a oposição que os professores das faculdades de educação nas universidades públicas e privadas contra o homeschooling, isso vai diminuir, porque eles vão ter visto um ano, dois anos, talvez três anos de experiência principalmente positiva. O projeto de lei diz que famílias poderão optar pela modalidade se registrando em uma plataforma do governo federal, apresentando o plano pedagógico individual, proposto pelos pais ou pelos responsáveis legais. Os estudantes nesse modelo seriam avaliados anualmente, com a possibilidade de uma prova de recuperação. O historiador e sociólogo Eduardo Baez diz ser um defensor das escolas, mas entende a necessidade de regulamentação do ensino domiciliar. Ao momento que você tem uma regulamentação, a lei protege a criança também, porque vai obrigar o pai a uma série de ações, sejam administrativas, sejam sociais, para que haja essa inclusão da criança, do estudante no meio social, não apenas através da escola, mas através de outros mecanismos. Segundo a estimativa da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, o homeschooling tem quase 18 mil alunos no país, apenas 0,04% do total de estudantes brasileiros no ensino regular.